Com o aumento de casos de febre amarela no estado de Minas Gerais, o Brasil todo está em alerta. Ao todo foram confirmadas 7 mortes, 46 mortes com suspeita da doença e 184 casos suspeitos. No Paraná não há casos registrados desde 2008. A doença não é transmitida de pessoa a pessoa, ela é transmitida através do mosquito. E inclusive um dos mosquitos que nós temos em Rolândia, que existem no Paraná e existem em vários locais, que é o Aedes. O que a gente tem aí para prevenir a febre amarela? Vacina. Vacina da febre amarela, assim como a disseminação, a destruição do mosquito do Aedes. Então a vacina é um dos mecanismos de prevenção, está disponível em todos os postos de saúde de Rolândia. Hoje nós recebemos essa nota técnica, a número 1, 2017. Nós já encaminhamos por e-mail o Hospital São Rafael, pronto atendimento, unidades básicas de saúde. E amanhã já estará por ofício para esses serviços de saúde. Em nossa região, por enquanto, não há casos suspeitos. E a vacinação será liberada de acordo com alguns critérios, como viagens. Em cada situação, existe uma conduta a ser tomada. A gente sabe aí que a vacina hoje, ela está disponível para quem? Crianças de 9 meses e um reforço até 4 anos. Depois não toma mais. Porque antigamente tinha aquela orientação de tomar de 10 em 10 anos. Hoje não. Tomou com 9 meses e um reforço com 4 anos, a gente já considera-se vacinado. Ah, mas eu perdi minha carteirinha de vacina. Não acho, não sei se eu tenho. Vai procurar o posto de saúde e a gente vai atualizar essa vacina. Então, assim, para cada situação, existe uma conduta. Gestante, será que ela pode tomar? Então, tem que procurar o posto. Dependendo da situação, a gente tem que avaliar. Criança de 6 a 9 meses. Ah, não toma, né? Porque a idade para tomar é a partir dos 9 meses. Mas esse é uma criança que vai lá para a região onde está tendo o caso. Então, a gente tem que avaliar cada caso. A Secretaria de Saúde pede a colaboração da população. Apenas pessoas que não foram vacinadas compareçam aos postos de saúde. Então, a gente deixa um alerta aí para a população. Não é para se apavorar, não é para sair correndo nos postos. Até porque a cobertura vacinal, ela está boa. Mas, quem está em dúvida ou não está com a vacina em dia, dê febre amarela. Procure o posto de saúde, converse com o enfermeiro, o agente comunitário, o auxiliar de enfermagem, a equipe que está lá, que eles vão orientar certinho essa situação da febre amarela. Além de manter a vacina em dia, a melhor forma que a população pode contribuir é eliminando focos do mosquito Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão da febre amarela.